Realmente quero dizer que esse projeto não foi apresentado ao município na época da elaboração, e sim recebemos o pacote pronto e, junto, da mesma maneira que vocês estão analisando, nós passamos a analisar no período de execução dessa obra. Verifiquei aqui, rapidamente, que existe uma divergência entre projeto e execução. Por exemplo, o gênero da TOC pode verificar que aquele acesso da 7 de setembro, o projeto prevê um raio de curvatura razoável. E o que está sendo executado em loco, não cabe nem o gênero de campo de trem, porque existe um poste de alta, não foi removido, tem uma residência que era para ser desapropriada, não foi desapropriada, então está impossível você implantar esse projeto no local sem essa desapropriação. Gostaria de saber como é que está esse processo de desapropriação. Mudando para outro ponto, essa alça de retorno que vocês fizeram para atender a Monde, está já no final de um retorno, não prevê pista de aceleração, nem pista de desaceleração. Ou seja, quando um carro, um bitremio, entra aqui, ele vai sair na pista de velocidade, ocasionando alto risco de acidente. O mesmo problema acontece lá no retorno da 084, que também o raio de curvatura é incompatível para um bitremio. Então, vai verificar isso com relação entre projeto e execução. Basicamente, eu tenho a comentar isso, e com relação à passarela também, não foi informado ao município de nada que seria executado. Todos os retornos estão sendo executados igual ao projeto. Então, todos os retornos prevê faixa de aceleração e de desaceleração, conforme está aqui no projeto. Tem faixa sim. E o raio também está sendo observado igual junto a algum projeto. Quanto à entrada da 7 de setembro, realmente tem uma desapropriação lá, que não foi desapropriada ainda. Desapropriação não é com a construtora torque, é com o DENIT. Então, isso foge da nossa alçada. E a gente vai fazer uma adaptação até a desapropriação sair. Por enquanto, a gente vai executar isso. Sim, mas vai ficar um paliativo até quando? Não sei te informar. Porque vocês estão com a norma a cumprir e sair do trecho. Quem vai executar posteriormente? Desapropriação não é com a gente. É a gente que tem que executar. A execução é nossa. Agora, coisas que dependem de desapropriação, foge da alçada da torque. Eu não posso te falar quanto vai ser executado. E com relação a isso que eu te falei, Peppa, o raio de curvatura está previsto aqui para o DTREM? Porque essa alça que foi aberta para atender a Monde, já está no final do retorno. Eu acho que foi feito só um puxadinho aqui. Não, não. A marcação foi igual ao projeto, inclusive, se a gente quiser, a gente pode passar as notas. Aqui é erro de projeto. De projeto. O projeto foi aprovado pelo DENIT. Foi todo analisado pelo DENIT. Foi aprovado. O pessoal da DENIT aqui para se profissionar.